Você me ensinou a ginga e a vida me deu Você me ensinou a ginga e a vida me deu Você me ensinou a ginga e a vida me deu Você me ensinou a ginga e a vida me deu Eu no balanço da benguela, na garganta do meu mestre O jogo da capoeira, quem aprendeu não mais esquece Você me ensinou a ginga e a vida me deu Você me ensinou a ginga e a vida me deu Obrigado meu amigo, por tudo que tu me fez Graças a você meu mestre, por chegar onde cheguei Mas você me ensinou a ginga e a vida me deu Você me ensinou a ginga e a vida me deu Eu sou riso e olhar sincero, sempre sábio no que diz Me ensinou como ser forte e da vida um aprendiz Mas você me ensinou Você me ensinou a ginga e a vida me deu Eu já não tenho mais palavras, nem sei como agradecer Quem me dera se um dia, quem me dera se um dia Eu vou sim como você, mas você me ensinou Você me ensinou a ginga e a vida me deu Você me ensinou a ginga e a vida me deu Eu sou riso e 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 eu